O PROCON de Sorriso está trabalhando para colocar em prática uma lei que faz com que as empresas que expõem seus produtos o façam com os preços marcados sobre eles. No caso de garagens de veículos, por exemplo, com o preço e ano de fabricação. Vale lembrar que a lei é antiga e não vem sendo cumprida. A dificuldade é que o fornecedor não vinha cumprindo essa legislação. Como assim? A gente percebe no meio comercial, nas empresas por aí afora, que são colocados produtos à mostra para o consumidor em vitrines. E a legislação é bastante objetiva, no sentido de que quando você coloca um produto à mostra para o consumidor, em vitrine principalmente, tem que estar exposto o preço daquele produto. E de forma clara, de forma que o consumidor prontamente possa identificar o valor daquele produto. Em Sorriso, praticamente 100% das concessionárias e agências de automóveis não está cumprindo a lei. Não tem no para-brisa dos veículos que estão expostos o ano de fabricação e o valor que é exigido por lei. Agora, se o consumidor chegar na garagem, poderá exigir isso do proprietário. Trazer o consumidor para dentro da loja por falta de requisito de cumprimento dessa determinação legal, isso é um ato abusivo. Então, o PROCON, diante da legislação, ele vem agora de forma a querer educar o fornecedor, apesar de que a lei já é pública, educar o fornecedor a se adequar à lei, para que não seja punido com uma sanção, inclusive de multa e outras que a legislação permite. Então, a gente acha interessante que o fornecedor comece a se adequar à legislação consumirista de forma a não mais praticar ato lesivo ao consumidor. Ou seja, aquele veículo que está na vitrine da loja, que está sem preço, sem informações mínimas de ano, que o consumidor tem que entrar dentro da loja para conversar, para saber o preço, as características, isso é abusivo, é ilegal. Então, é interessante que as lojas de veículo, as lojas de joias, de perfumes, que tem nos shoppings, que existem nas ruas, no centro, que a gente percebe que não tem o preço estampado no produto, é abusivo. E, a partir daí, a gente pode, o PROCON tem autonomia legal para poder aplicar sanção. E nós não queremos isso. Nós queremos apenas que o fornecedor cumpra a legislação e o consumidor tenha os seus direitos garantidos. Um trabalho de educação será realizado para lembrar os comerciantes que devem cumprir esta lei. A gente pretende fazer um trabalho de educação, né? Porque a conscientização, ela é subjetiva. Mas a educação, a gente vai tentar, de forma explícita, fazer uma visita, usar os próprios meios de comunicação da mídia, que é interessante. E eu oriento também a todas as empresas a procurar a sua assessoria jurídica, a se adequar à legislação. E isso é muito importante, porque o PROCON, a partir do momento que ele é acionado por um consumidor, ele não pode ser omisso. E sim, ele tem que ser proativo. Ao receber a denúncia, o PROCON vai tentar uma negociação entre a empresa e o cliente que o fez. A partir do momento que o consumidor procura o PROCON, é um outro caminho. O PROCON, ele tenta, de todas as formas, fazer uma conciliação. Resolver o problema do consumidor sem que haja necessidade de abrir um processo administrativo, através de reclamação. São oferecidas, pelo menos, três oportunidades para o consumidor fazer um acordo, resolver o problema do consumidor, sem que haja a necessidade de ser aplicada uma sanção administrativa.